Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus por todo mundo, por todos nós, pedindo que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê saúde e sabedoria. Pedindo a Jesus que leva esse convite para longe de nosso oró, de todos nós. Leva para fora do mundo, Jesus. Leva ele para a zona do mar sagrado. Lá ele fica lá. Lá ele não tem que ir adoecer, não. Leva Jesus. Porque só o Voz é que pode fazer isso. Mas também eu quero lhe agradecer, Jesus. Quero lhe agradecer por mais um dia que a Voz está me dando. E todos vocês também devem agradecer a Jesus. Por mais um dia que Jesus está nos dando. É muito maravilhoso todo dia você acordar um dia bonito desse. Ver essas cores, esse ar. Tudo isso, Jesus, que o Senhor nos dá. Le agradeço muito. Mas tem muitos que não lhe agradecem. Tem muitos que pensam que é a sua obrigação. Estão retondamente enganados. Todo dia eu fico aqui falando no perdão, na humildade e no amor ao irmão. Ontem, à tarde, aqui em Mossoró, eu estive em um supermercado e vi uma cena que eu fiquei assim imaginando. Cada dia está ficando distante a salvação. Cada dia estamos vendo como o povo são egoístas, como são orgulhosos. Eu estava em uma filha de um supermercado. Eram as quatro horas da tarde. Uma mulher na minha frente, no caixa já, muito bonita. Salto bem alto. O nariz bem afilado assim, bem levantado. Fez uma feirinha lá, a moça disse, deu 81. Aí, se você passa em três cartões, eu disse, passo, passo, passo. Abriu uma bolsa, a bolsa da mulher, parecia a bolsa da... Eu não sei nem de qualidade, que bolsa, uma bolsa bonita. Aquela bolsa é a bolsa de uns três e quatro mil contos. Tirou uma carteira cheia de cartão. Aí, a moça, puf, botou lá. Não, turuza não. No quarto cartão, ela disse, ai meu Deus do céu. Aí, botou outro. Passe 30 nesse. Aí, botou outro, não passou. Botou outro, passe 30 nesse. Aí, a moça passou, fez 60. Aí, pá, pá, aí, bote outro, bote outro. Pois a mulher tinha bem 12 cartões. Nunca vi tanto cartão daquele jeito. Sem crédito. O último cartão, ela botou, passa aí os 21 e os quebrados. Aí, passou. Aí, eu fiquei assim, olhando. Uma mulher bonita, elegante, o nariz bem empinado. Uma feirinha de 81 reais. Umas compras. Ela passou em três cartões. Mas ela não olhava pra ninguém, assim. Uma arrogância, assim. Fora do comum. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Uma pessoa tão chique daquela ficou passando um bocado de cartão. Uma chiqueza com a liseira. Muito chique. A bolsa da mulher, aquela bolsa é de três pra quatro mil contos. Aí, não tinha um cartão que tivesse cem reais. Ficou testando. Passou bem uns oito ou dez cartões. Pra passar, oitenta e um reais. Passou em três cartões. Trinta, trinta e vinte e um. É muito orgulho. É muito egoísmo no ser humano. Aí, quando passou, aí passou assim, disse, vai deixar lá no carro ali. Pediu pro rapaz levar as contras dela. Mal pisa no chão. Esse povo pensa que não adoece. pensou que essa mulher é uma que pensa que Jesus precisa dela. Altamente enganada. Ela tá precisando muito de cura, de reza, de oração. Porque um orgulho daquele tamanho não é no ser humano. a uma daquela ali cada dia se distancia de Jesus. Será que ela olha pra quem tá sentado assim de lado? Eu não falei nada, mas deu vontade de eu dizer assim, mulher, desempina esse nariz e bota dinheiro na tua conta. mas fiquei na minha vendo como está difícil cada dia o ser humano ser humilde. Tá muito difícil. Mas agora eu quero pedir a Jesus pela saúde de José de Saraiva na UTI em Natal. o nosso Cabal Luiz lá na Areia Branca o amigo Plácido aqui em Mossoró e Maria da Conceição irmão de Assinta que vai fazer a cirurgia de tireoide. Tem milhares, mas esses aí Jesus são os que me deram. Eu peço ao senhor cura esses filhos esses irmãos nossos Jesus. Só pode fazer isso. E se você gostou desse vídeo curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Se não gostou não diga nada. E se não gostou do que eu falei dessa mulher também me desculpa mas não deu para aguentar a arrogância daquela senhora. Obrigado Jesus.